Burna show! Burn out! Vai vai, desce não, dá nada! Mas não pega pra quem não tem! Não, não tem nada não! Não tem nada! Oh oh! Arrasta a casa! Deu ruim, hein? Deu ruim! Oi jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fiode013 E hoje galerinha, estou aqui no CTN no Encontro dos Costinhos É uma quinta-feira, geralmente a gente ia pra Avenida Europa, porém devido aos últimos acontecimentos, decidiram fazer esse encontro aqui no CTN nas quinta-feiras, pra juntar a galerinha do Costinho e já sabe né galerinha, não sei se vocês perceberam no fundo aí, um desacelero então velho, o rolê tá top promete! meu, vai ter muito carro da hora muito projeto insano, fora as acelerado então, se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal já se inscreve, ativa o sininho de notificação coloca na opção todos deixa o like, comenta e compartilha pra geral olha já vê, jovem Eita porra Não tem jeito né jovem, aí sim Deixa o like, comenta e compartilha pra geral Tamo junto Aí sim bebê Top aí meu jovem, da hora mais E aí bebê, volezita com 911 carreira Não dá nada cara, tá suave Não dá nada cara, tá suave Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, 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 E aí,